Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para o meu canal a Débora. E a Débora é maravilhosa, eu vou deixar todas as redes dela aqui embaixo, provavelmente você já conhece, mas quem não conhece vai conhecer. E a gente vai falar de um tema bem importante aqui para o meu canal, que de vez em quando vocês me perguntam lá no direct, existe amizade entre brangueiras realmente ou é só um jogo de interesse? Eu acho que depende da pessoa, porque em qualquer lugar existe jogo de interesse, qualquer profissão, qualquer lugar que você for, até em relacionamento, tem relacionamentos que acabam sendo abusivos, no caso que um tem interesse em uma coisa e o outro está pensando em outra. E eu acho que sim, existe amizade verdadeira, só que a gente tem que saber muito bem escolher com quem a gente anda, porque tem muita gente interesseira nesse meio. Vocês não tem noção de como tem gente interesseira. Gente que só se aproximam porque vai conseguir alguns benefícios em trocas, né? Sim, e depois que consegue, pega o outro tiro de reta e vai se embora, assim ó, falou lá, otária, me ajudou e agora estou aqui ó, tchau. Mas você acha também que existe aquelas amizades que não ficam, às vezes que não é mostrada muito ali no Instagram, por exemplo, ou nas redes para preservar? Você acha que existe? Eu acho que existe, tipo, eu não sou uma pessoa de ficar me declarando para ninguém no Instagram, não fico falando, tipo, ah, desejando feliz aniversário, não sei o que, amor da minha vida, não sei o que, senão é nem com meu namorado, não é com ninguém mesmo, assim, se eu for ver meu Instagram, minha família é bem preservada, assim, porque é meu jeito. Eu acho que, igual a Marfim, eu sou muita amiga do Marfim, eu considero ela quase uma mãe aqui para vir em São Paulo, mas eu não fico lá, tipo, todos os dias, eu estou na casa dela, todos os dias estou tirando foto, gravando vídeo, porque eu acho que a amizade, quando é verdadeira, tipo, eu posso passar um mês sem ver a Marfim, quando eu ver ela de novo, a gente vai conversar do mesmo jeito, vai ser amado do mesmo jeito, assim. A gente não coloca, às vezes, porque até parece que é um conflito de interesses, né, parece que você fica postando muito foto, e principalmente quando há uma diferença de números, de inscritos, parece que você está ali por causa do número da pessoa, e não da pessoa. Isso não tem nada a ver, gente, isso não tem nada a ver. A Marfim, em específico, assim, da nossa amizade, ela me ajudou muito, 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 muito mesmo, assim, quando eu comecei a vir em São Paulo, ela era, tipo assim, uma pessoa que estava sempre aberta. Ah, você quer entrar em um evento, você quer fazer isso comigo, se você quiser vir dormir aqui na minha casa, eu saí da minha casa pra você dormir, sabe, sem interesse. Agora, tem gente que fez isso, querida, só pra, né, assim, eu fui a primeira pessoa a brigar com o ano na minha casa, ela cresceu porque ela veio pra São Paulo e ficou aqui na minha casa, porque tem muito disso, gente, não é verdade? Tem, gente, tem muito disso, assim, e, assim, o que eu acho legal da amizade é não ser só amiga nas redes sociais, né? Às vezes é muito melhor você não postar algumas fotos na internet, você nem falar que é amiga, é lógico que com o tempo você vai vendo que aquela pessoa tá mais próxima, mas você, nessas horas, por trás das câmeras, o que ninguém vê, as horas de aperto dos blogueiros, né, a gente ter essa amizade de sincero, vamos dizer. Ixi, eu e a Marfim já saímos várias vezes, a gente não publica foto, a gente não publica, né? Quando eu fico fazendo stories. Gente, tem várias pessoas, assim, que não publicam fotos e que são amigas. Sim, eu acho que, assim, vai da pessoa, eu não gosto de ficar, tipo assim, tem dia que realmente eu não quero postar foto, tem dia que eu vou pra casa da pessoa, eu não fico no celular quando eu tô com a pessoa, eu não gosto de pessoas que ficam no celular, eu gosto, assim, de estar com a pessoa e ela estar comigo, porque se ela for pra estar no celular, compra esse celular no WhatsApp. É verdade, é verdade. Ai, o que que você deixa de dica, assim, pra quem quer ter uma amizade sincera, fora dos redes? Saber escolher as pessoas, porque a gente sabe, a gente sabe quando a pessoa é de mentira, a gente sabe quando ela é de verdade, a gente sabe quando vai, quando tá vindo a falsiane, a gente sabe que ela é falsiane, a gente não quer acreditar muitas vezes, mas a gente sabe que ela é falsiane. Olha só, gente, tem muita falsiane, não tô generalizando, mas esse mundo de blogosferas, assim... A verdade não é nem esse mundo de blogosfera, é qualquer profissão que mexe com o ego, porque a gente tá aqui, a gente tá passando uma mensagem pra vocês, vocês estão sempre lá falando, nossa, como você é bonita, nossa, poxa, esse conteúdo é bem legal. E qualquer profissão que mexa com o ego, tipo um atriz, um ator, um apresentador de TV, um, sei lá, loutor, ele vai ter essa mesma coisa do ego. Vai ter essa competitividade, vai ter gente querendo se aproximar. A gente querendo ser amiga, a BFB... Tem gente que não falava comigo, hoje um dia quer ser meu amigo. Ah, tá boa, né? E é isso, pessoal, a gente queria mostrar que existe amigo, mas também que existe as pessoas que acabam se aproveitando dos números de inscritos, da popularidade de outras pessoas, mas assim, pra ter amizade sincero, eu tenho outras amigas, que eu vou trazer aqui pro canal também, que são amigas sinceras, independente de estar nesse mesmo tipo de profissão, são pessoas assim, que sempre que vier aqui em casa vão ser bem recebidas, podem ficar aqui, são pessoas que eu gosto de sair, que eu torço, existem. Sabe o que eu acho que falta muito nesse meio? Falta empatia. A pessoa se colocar no lugar daquela pessoa e falar, poxa, eu posso te ajudar com isso, porque que eu vou te negar isso? É verdade. E muitas vezes, que eu acho assim, as pessoas pensam só no fator financeiro, assim, né? Sim. Gente, tem pessoas que eu falo assim, nunca pensei que essa pessoa me ajudaria e foi aquela lá que me ajudou e tem pessoas que eu falo, nossa, minha melhor amiga, amigão, ó, fortalece. Não. Tudo ao contrário. É assim mesmo, gente. Mas é isso aí, nós pelo menos nós somos amigas fora da rede, dentro das redes, entendeu? Vocês não veem muito porque a gente tenta preservar. Mas é isso, gente. Aqui é que a Débora falasse um pouquinho disso e eu vou deixar todas as redes aqui, arrasa no Instagram, arrasa nos vídeos, vão lá curtir, prestigiar. Me sigam aqui, sigam o canal da Débora, sigam o YouTube do Amor, que também é um coletivo que a gente tem hoje. Sim, gente, tem várias, várias, 44 meninas lá. Mulheres lindas. Então, vamos lá seguir a gente, eu vou deixar tudo aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.